Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Como vocês estão ouvindo? Esse tuk-tuk-tuk é sinal de que a obra começou! Mas já começamos a obra do quarto da nossa princesa hoje. Meu quarto, tá uma zona, porque tudo que tava na varanda a gente colocou aqui. E agora a gente tem que arrumar lugar pra colocar as coisas e organizar tudo. Enfim, coisa de obra mesmo. E aí tá lá fazendo. Meu pai veio fazer e ele trouxe dois amigos dele. E o Ezequiel também tá ajudando. Então são quatro homens pra poder fazer logo essa obra. Sair, eu tô muito ansiosa! O vovô tá fazendo a obra, tô sem carta. Né, pai? Ué, tem que aparecer no YouTube também, papito! O meu pai que tá fazendo, gente. E o quarto, tá junto com os meninos que ele trouxe amigo dele. Já começaram a bater a massa ali, ó. Aí você pensa, só os homens trabalham na obra? Não, a gente coloca as mulheres pra trabalhar na cozinha. Né? A minha tia e minha avó tão preparando um almocinho. Né? Minha avó tá quieta hoje, ó. Né? Né? Né. Tá putinho, avó? Não, eu tô procurando a minha medida, a minha panela, que eu acho que tá lá na sua casa. O que que tá fazendo a minha casa? Fico que ele tava lá, ficou lá na minha casa, eu fiz comida lá. Ah. Agora o difícil vai ser encontrar, né, dona Kate? Eu? Não, dona Kate, porque tudo que eu sou que ele tá lá, já tá no lixo. E olha o papai trabalhando. E o quarto já tá quase pronto, nem caminho andado, né papai? É. Preseitão ali, ó. Pra primeiro dia, eles fizeram muita coisa, ó. Fechou aqui a nossa janela, levantou o muro, já com a janelinha ali, fechou toda essa parte. O tanque ainda não tirou, mas vai tirar o tanque amanhã. Não, eu acho que amanhã é isso. Amanhã vai tirar o tanque, vão embolsar tudinho e vamos ter que trocar o piso. Aí o piso vai ser colocado outro. E aqui fora vai ficar a minha parte lavanderia. Ficou bem pequenininha, porque eu tinha uma varanda enorme, agora tem uma varanda pequenininha. Pra botar o tanque aqui, pra poder eu lavar a roupa, ó. Aí eu fiquei só com essa varandinha aqui. Mas pelo menos temos um quartinho pra nossa bebê. Segundo dia, e eu não sei se a obra vai continuar hoje, porque meu pai ficou de vir. Ele disse que se conseguisse resolver os problemas dele pela manhã, ele viria tarde. Então eu tô no aguardo, talvez ele venha. Mas eu já tenho uma novidade pra mostrar, pelo menos hoje pra vocês. Acabou de chegar os móveis do quarto dela. O cara da bota atrapalhando o vídeo. Mas acabou de chegar os móveis do quarto dela todinho. Que é o guarda-roupa, a cômoda. Chegou o berço, chegou o colchão. Chegou o docel do quarto dela, olha. E tudo é da Grande Gente. O site Grande Gente. Vou deixar o link do site aqui. Vou dizer que ele está passando aqui, porque ele está subindo com as caixas. É claro que a gente não vai ver pronto, porque está tudo na caixa ainda e tal. Só quando esse quartinho ficar pronto. Aí a gente vai chamar o montador pra ele montar. E eu tô muito ansiosa, já pra ver tudo pronto. Já pra poder começar a guardar as coisinhas dela no lugar. Gente, que ansiedade. Mas eu vou mostrar o que dá pra mostrar pra vocês aqui, tá bom? Algumas caixas a gente conseguiu colocar aqui. Mas a maioria a gente invadiu o quarto do Caíque. A neném nem chegou e já invadiu o quarto do Caíque, né? Colocamos algumas outras aqui. O meu jump tá aqui porque ficava lá fora, na varanda. E como não tem lugar, tá aqui porque lá na sala também não tem lugar. Desse outro lado aqui também tem um monte de coisas dela. Aqui são roupas, presentes, etc. Muita coisa aqui. Desse lado aqui tem algumas coisas que são o berço dela que a gente colocou aqui embaixo. Outras que é lindas da mamãe. E tem o Caíque aqui conversando com o meu irmão no WhatsApp. E aí, galera? E aí, você se importa de estar com as coisinhas da sua irmã aqui? Tudo pela minha irmã. Oxe, meu Deus. Aí meu irmão dando oi também. Ele quer ficar famoso. Vai no meu canal, por favor. Ah, o canal que tu não tá postando. Vou dar spoiler pra vocês do Capitone do Berço. Olha só, eu tive que abrir. Fiquei morrendo de curiosidade. Abri pra olhar. Se você me segue no Instagram, você já viu qual berço que é. Porque eu mostrei spoiler lá. Todos esses móveis são da Grande Gente. Eu vou mostrar o dia que eu estiver montando. Bom, gente. Já estamos em terceiro dia de obra. Terceiro sim. Ontem eu não filmei nada pra vocês. Porque só foi bate-bate. Quebra-quebra. Essas coisas assim. E aí, eles já embolsaram tudo. E hoje tá fazendo sobrepiso. E enquanto eles estavam lá terminando sobrepiso. Na verdade, Zequiel ajudou hoje cedo o pedreiro. E enquanto eles estão lá terminando sobrepiso. A gente veio aqui. Nós vamos bater preço, na verdade. Viemos daqui na Moedo. Depois nós vamos lá no shopping. E ver onde que tá mais em conta pra comprar o piso. Pra eles colocarem amanhã. Porque não tem como colocar hoje. Porque hoje, tipo, coloca o sobrepiso e espera secar. Aí amanhã eu coloco o piso. Aí espera secar. Gente, eu encontrei aqui a Gisele. Que é minha leitora linda. Ela falou que também tem canal. E super me ajudou aqui pra gente escolher esse piso. Ela já veio falando. Olha, isso aqui não é bom não. Porque é suja. É difícil pra limpar. A gente é dona de casa, né? Tem que ajudar a colega, poxa. Pois é, gente. Aí ela foi e falou isso. E eu fiquei. Ai, meu Deus. Eu amo essa mulher. Porque me ajudou. Porque eu não gostei. E eu tremendo pra atender a pessoa. Como é que a gente treme? Pra atender a pessoa. Fala o nome logo do seu canal aqui, mulher. Ah, meu canal é Coisas da Gi, gente. Então, ó. Vou deixar o link aqui. Vou procurar também pra vocês irem lá e se inscreverem no canal dessa linda. Obrigada por você por ter ajudado. Bom, gente. O piso que a gente escolheu foi esse daqui, ó. Porque, tipo, era mais barato e é bonitinho, não é? Concordam comigo? Eu adorei esses brilhinhos. Bom, gente. Depois daquele dia que colocou o piso, a obra empacou. Empacou porque meu pai ficou do dói. Aí depois meu pai teve que fazer entrega, né? Porque meu pai trabalha com caminhão de água. Inclusive, se você tiver precisão de água, gente. Vou deixar os contatos aqui, ó. Castricine Água. Que meu pai trabalha com... Com essas coisas de entrega de água. Aí o pessoal aqui da região, se precisar de água, compra com meu pai, hein? E aí ele teve que fazer entrega, etc. E a obra deu uma parada por mais de uma semana. Eu acho que até duas, não sei. Já perdi as contas. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês como é que tá agora. Aqui fora, ó. Aqui fora já colocaram o tanque. Meu pai já colocou o tanque aqui. Depois daquele dia ele veio e colocou. Só falta instalar a água. Fazer a instalação da água. Ele vai fazer. Aqui agora acabou de chegar as placas de gesso pra botar no teto. Gesso e tal. Aqui já temos a janela também. Conseguimos comprar a janela. Só falta meu pai colocar ali. Ali também tá a pedra da janela. E o quarto tá assim, ó. Tudo embolsadinho. Meu pai vai fechar aqui, porque aqui como era água, ele deixou aberto pra ver se ia vazar. Como não vazou, ele amanhã vai fechar. O chão, tá esse piso. Tem uma cachorrinha bonitinha aqui, olhando a mamãe. E tá assim. Mas amanhã vai chegar o moço pra colocar o teto. Hoje já é outro dia e o gesseiro que ia vir não veio. Ele teve um problema na pistola. Tipo a pistola que gruda o gesso no teto. Ela, ele tinha esquecido no carro de um cara que ele foi fazer orçamento. E não conseguiu pegar hoje pra poder vir aqui fazer. Aí ele vai vir amanhã. E como eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade. Tem muita gente que não me segue no Instagram. Que deveria seguir. Que é arroba kate.castricil. E lá eu sempre dou spoiler de várias coisas. Conto as coisas pra vocês. Então, como tem muitas que não me seguem lá. Eu resolvi liberar logo o vlog. Mostrando aonde que vai ser o quarto. Todo esse procedimento que veio até agora. E também pro vlog não ficar tão longo assim, né? Como vocês sabem, toda sexta-feira é dia de vídeo de maternidade aqui no canal. Mas vlog é extra. Eu falo que vlog é extra. E quando tem vlog, eu libero aos sábados. Então, vai entrar o sábado. No caso, que já é hoje, né? Pra poder vocês verem e matarem um pouquinho da curiosidade de vocês. No próximo, eu já volto mostrando o teto. Pra vocês já vai estar pronto. Mostrando pra vocês as paredes. Que vai estar emaçada, pintada. E vai ter a montagem já dos móveis. Eu vou ver se eu consigo também já marcar com a minha arquiteta. Pra mostrar o projeto do quarto pra vocês. Que tá a coisa mais fofa. Mas eu vou dar uma resumida aqui. Mostrar assim meio com o dedo. Aonde vai ficar cada coisa. Só pra matar a curiosidade. Bom, aqui é a porta do quarto dela. Por enquanto, ainda tá a mesma porta. Não sei se a gente vai mudar. Ainda tô na dúvida. Mas creio que vai continuar essa porta aí mesmo. Aí aqui vai ser o guarda-roupa dela. Desse lado pra cá, vai vir um painel. Aqui assim. Com nichos. E vai ter vários ursinhos e tal no nicho. Vai ter quadrinhos aqui do lado. Aqui desse lado vai ter um olhinho. Sabe aquele olhinho dormindo que eu amo. Desse lado de cá, vai ter um curtinão. Que a minha sogra vai fazer. Porque eu não encontrei cortina já pronta. Que medisse esse tamanho todo. Então a gente vai botar um curtinão. Aqui vai ficar a cômoda dela. E aqui ao lado vai ter tipo um balanço. A princípio vai ter o balanço. Eu creio que vai ficar o balanço aqui. Mas a gente ainda tá vendo. É um balanço com um urso em cima do balanço. Desse lado de cá, vai ter um outro quadro na parede. E a porta maternidade dela. E o berço vai ficar aqui no meio. Eu acho que deu pra ter uma noção bem básica. Assim de como é que vai ficar as coisas aqui. No próximo a gente já vai ver os móveis montados. Pelo menos os móveis tipo berço, cômoda e guarda-roupa. Já o painel que vai ficar aqui é marcenaria projetar que tá fazendo. Então o painel só vai ficar pronto lá pra outubro, entendeu? Porque eles tinham bastante entrega. E aí só vai sair em outubro o painel de colocar aqui. Essa é uma das últimas coisas que a gente vai colocar no quarto. Vai ser o painel. Eu vou deixar o contato da marcenaria projetar aqui. Na caixa de informações. Vou deixar também o contato da grande gente. Que dá onde é o berço, a cômoda e o guarda-roupa. E também vou deixar também o da minha arquiteta. Que ela fez todo o projetinho. Que de vez em quando ela também dá uns spoilerzinhos básicos lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E eu fico muito feliz de ter vocês junto comigo nessa, sabe? É gostoso receber o carinho. E eu tenho certeza que a Elisa também tá morrendo de felicidade. De sentir tanto carinho. Beijo e até os próximos vídeos. Bye!